Música Perto dos meus 18 anos de idade, eu tive contato com um ministro norte-americano que durante muitos anos veio ao Brasil ensinar, chamado Dave Robertson. E Dave Robertson nos inspirou com a história dele e com a prática dele do falar em ninho. Eu nunca tinha visto milagre na minha vida até então. Esse cara começava as reuniões dele num formato totalmente diferente. Eu lembro de momentos que ele pegava o microfone, abria a reunião, tinha louvor. Hoje isso é comum, mas quando você fala da virada da década de 80 para 90, um camarada vinha com a camisa fora da calça, vestindo jeans, camisa florida, era uma afronta ao nosso modelo religioso, e ele simplesmente descia e começa a curar os enfermos. E, gente, não era assim só um negócio de sumir a dor de cabeça. A gente via coisas extraordinárias acontecendo, e aquilo enlouquecia. Eu lembro de uma ocasião que ele ministrou uma pessoa, eu estava assim, duas cadeiras do lado do que aconteceu. Ele chama uma pessoa, aponta o dedo para alguém, ela está no meio do povo, não tem como ele ver. Ele falou, Deus me mostra um problema a ossos, suas pernas são tortas. Sai do seu lugar, vem para cá. O camarada realmente parecia que tinha andado muito a cavalo. As pernas estavam muito, muito tortas. Ele senta o camarada e eu, no corredor, eu estou duas cadeiras para dedo, de olho. Eu só lembro dele dizendo, em Jesus name, nem deu tempo do intérprete traduzir, que negócio começou a estar lá em direitura na minha frente. Ele enlouqueceu, surtei. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Aí, depois dessa demonstração de poder, ele subia no palco, pegava o microfone e perguntava, quem quer ter o que eu tenho? A gente ia guiar uma mão a outra, o pé, todo mundo queria. Só que quando ele perguntava isso, a gente imaginava que ele ia dar um download gratuito e pôr nas mãos. E dizia, se você quer ter o que eu tenho, você precisa fazer o que eu faço. Você precisa descobrir o que eu descobri. E muitas vezes ele contava a mesma história. Qual era a história? Deus o chamou para o ministério por meio de um sonho. Ele acorda pela manhã impactado com o sonho. Não entendia, naquela época, que o ministério é um processo. Então, na cabeça dele, ele tinha que responder imediatamente, largar tudo. Então, ele foi, conversou com a mulher dele e falou, olha, eu vou largar meu emprego, eu vou me jogar para atender o chamado de Deus. E ele perguntou para ela, você está comigo nisso? Ela falou, estou. Mesmo que a gente durma debaixo de uma árvore, só cuma feijão, vista pano de saco, ela falou, estamos juntos. E ele foi lá e largou tudo. Só que depois que ele largou tudo, ele descobriu que ele não tinha o que fazer. Ele entendia que o chamado dele era para ser um evangelista, mas naquela época, nos Estados Unidos, um evangelista fazia trabalhos, tentando alcançar o não-crente, mas fazia dentro da igreja. Ele usava igrejas, prédios de outros. E ninguém queria emprestar uma igreja para um doido que apareceu, que eles não conheciam. E ele ficou frustrado, porque ele largou tudo e não tinha o que fazer. Aí ele pensou assim, A Bíblia diz que quem não trabalha, eu não como. Eu não posso ficar sem fazer nada vagabundiando. Então ele pensou, se eu ficar orando, até ter o que fazer, eu acho que vou provar para Deus que eu não sou vagabundo, e ele pode mandar o meu sustento. Então, já que antes ele trabalhava oito horas por dia, e decidiu que ele ia orar oito horas por dia. Mas ele vinha do meio pentecostal, daquilo assim, intenso, de trincar mamona mesmo. Então eles acreditavam que a oração ainda tinha que ser de joelhos. Então ele decidiu passar oito horas por dia de joelhos orando. No primeiro dia ele orou por tudo que sabia, podia e lembrava. E descobriu que não passou muito tempo. E não tinha mais assunto. Intercedeu pelos missionários na África, na Índia, amaldiçoou as baratas da sala, que disseram, arrumaram um porão para ele numa igreja, para ele poder ter esse tempo de oração. E ele descobriu que não tinha mais assunto. Por falta de assunto. Como vinha do meio pentecostal, começou a falar em línguas. E porque não tinha assunto, ele improvisava, ficava orando em línguas, aquele tempo todo. Ele diz, quando soava uma sirene, de uma fábrica perto, que dava 15 minutos de intervalo para os piões, era o momento do dia que ele se dava o direito de levantar, esticar as pernas no banheiro, mas ele assumiu aquele compromisso. E se fez um prisioneiro daquela sala. As pessoas ficavam impressionadas. Você está orando oito horas por dia. Perguntar para ele, o que é que você está sentindo? Ele dizia, a boca seca, a garganta cansada, o maxilar doendo de tanto falar. Mas ele disse, não havia sentimentos. Mas ele descobriu que quando a Bíblia diz que o que fala em línguas, ele fica-se assim mesmo, com ou sem sentimento, o processo está acontecendo. Três meses depois de se fazer um prisioneiro daquela sala, ele conta que ele foi chamado pelo pessoal da igreja, que emprestou o porão para ele. Era uma igreja tradicional, não era a igreja dele. Disseram, olha, nós vamos receber um grande preletor da nossa denominação. Ele está de viagem para ir pregar em um outro evento à noite, vai ter que fazer uma pausa aqui à tarde. Resolvemos fazer uma reunião com ele. Mas o homem é tão conhecido, famoso, que a gente não quer a igreja vazia. Mas horário da tarde, horário comercial, a maior parte do povo está trabalhando. Nós estamos juntando o que podemos de gente para tentar encher aquele auditório. E hoje nós vamos cobrar o aluguel da sala que você usa. Você tem que subir para a reunião e ajudar a fazer presença lá. Ele pensou, acho que Deus não vai se importar de eu parar de orar um pouco para ouvir a palavra dele. E subiu. E diz, quando começou a reunião, era tudo muito diferente do que ele conhecia, porque era muita formalidade. Você vira um cafezinho para todo mundo, ele achou aquilo muito chique, tomou o cafezinho dele. Mas daqui a pouco, quando o homem foi finalmente anunciado e começou a falar, ele disse que era muito chato, porque o homem lia o sermão todo. Ele vinha do meio pentecostal, onde as pregações eram muito intensas, e ele achou aquele negócio muito sem graça. Mas ele está ali, tentando ser educado, prestar atenção, mas de repente ele teve uma visão. E nessa visão ele via como se fosse uma chapa de um raio-x. E ele via o desenho do osso de uma perna, um fermo, ele via a cabeça do fermo, com muita clareza, e ele brinca que pensou que alguém botou alguma coisa no café, porque assim, abriu o olho, fechava o olho, não importa, a visão, o raio-x estava lá diante dele. Ele sabia inexplicávelmente que aquela perna, ela não me lembro exatamente a medida, fazendo a tradução, mas de seis a oito centímetros, menor do que a outra, que ele não via no raio-x. Ele sabia de uma artrite na cabeça do fermo, só olhando aquilo, ele sabia aquilo tudo. E diz que ele não conseguia entender o que estava acontecendo, porque nunca tinha tido uma experiência dessa. Mas enquanto ele está ali no dilema, tentar entender, ele olha bem para a mulher que está do lado dele, segurando duas muletas, e ele pergunta para ela, a senhora tem um problema de artrite na cabeça do fêmur? Ela diz que tem. A senhora usa a muleta porque uma perna é menor do que a outra. A diferença é essa, a mulher disse que deduziu. Ele vira para ela e diz, posso orar por você? E a mulher diz, pode. Mas pode, de um crente tradicional, é quando você chegar em casa e for orar antes de dormir, lembra de mim. Posso orar por você, de um pentecostal? É aqui agora. Quando ela disse pode, ele pulou na frente dela, agarrou as pernas dela, e começou aquela oração barulhenta. Em nome de Jesus! E o cara que está falando no meio da prédica, assusta com aquilo, e manda o pastor auxiliar interromper a bagunça. Mas ele disse que o pastor auxiliar foi muito lento. Quando chegou lá, a perna da mulher já estava esticando e crescendo. Essa mulher saiu correndo, pulando, dançando na igreja. Todo mundo conhecia ela. Aquele negócio foi surpreendente, assustou todo mundo. E ela está fazendo festa, e todo mundo está olhando. O irmão David Robbins disse que ele mesmo, assustado, impressionado com aquilo, sem entender o que tinha acontecido. Ele nunca tinha visto nada semelhante. De repente, essa irmã que está fazendo festa, ela para e diz, gente, me ocorreu algo. Se Deus fez por mim, vai fazer por vocês. Quem estiver precisando de cura, ele vai orar por você. O povo correu para frente, o pregador sentou, e o irmão David assumiu o controle da reunião. E disse que a primeira pessoa que ele orou, era que ele pôs a mão na cabeça. Ele sentiu que a pessoa foi embora no meio da oração, ficou com uma vergonha. Falou, por que ela desistiu? Mas ele ficou lá, com a mão erguida no ar, mesmo que a cabeça estivesse indo embora. Mas quando ele abriu o olho, tinha um corpo estendido no chão. Ele não entendeu o que era aquilo. Quando foi orar com o segundo, disse que sumiu a cabeça, ele abriu o olho, o outro no chão. E as pessoas começaram a ser curadas. Aí, daqui a pouco, ele mesmo empolgou, falou para os jovens, quem quer ter o que eu tenho? E começaram a ser cheio do Espírito Santo. Foi um avivamento a reunião. Quando terminou o culto, ele está agarrado na grade da igreja, do lado de fora, do portão, chorando que nem criança. E perguntando a Deus, como o Senhor pode ter usado alguém como eu? Diz que o Espírito Santo lhe disse, Dave, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder.